A vítima não quer mostrar o rosto. O medo começou depois que ele foi vítima de um assalto. Os ladrões levaram seu único meio de trabalho, um caminhão usado para fazer frete. A vítima foi chamada para fazer um frete em Abadia de Goiás, até a cidade de Veracruz. Mas quando chegou no ponto marcado, foi surpreendido por dois ladrões armados. Eles pegaram este homem, colocaram dentro de um carro e outra pessoa levou o caminhão para outro canto. Ele então foi trazido até a Aparecida de Goiânia e deixado próximo à casa de prisão provisória. Mas depois de tudo o que ele passou, as ameaças continuaram, mas desta vez de uma outra forma. A esposa dessa vítima começou a receber várias fotos das próprias filhas, possivelmente retiradas do celular da vítima, que ficou dentro do caminhão. E mensagens pedindo dinheiro e ameaçando toda a família. Estava a caminho da polícia civil lá em Abadia e de repente eu recebi uma ligação. E aí eles começaram a rastrear essa ligação. E eles começaram a ameaçar, pedindo eu dinheiro, né? Primeiramente eles tinham me pedido cinco mil reais se eu queria o caminhão de volta. Eu tentei renegociar com eles, falei, eu tenho dois mil, eu consigo. E aí eles não podem ser, vocês depositam para mim, agora não vai desligar o telefone, você deposita para mim na casa lotérica. Eu falei, olha, eu não tenho como tirar o dinheiro porque eu bloqueei a minha conta e vai demorar um pouco. E assim o policial, a gente conversando lá, falou, não deposita o dinheiro. A gente fica bastante assim, preocupado, né? Sem saber o que vai fazer agora. Nós estamos agora nas mãos do Senhor. Nós estamos agora nas mãos do Senhor.